Na minha revolução, os soldados pensam. A nossa revolução tem ideias de atraso social e desordem pública. Revolução de Vasco e Seis é a revolução dos ignorantes. Nossa revolução é uma revolução de ideias, soldado. Não é a sua filosofia que ensina que os mortos governam os vivos? Eu estou há cinco meses nessa guerra e até hoje eu não consigo entender o porquê dela. A cabeça? É a cabeça do general Gumercindo Saraiva, meu pai. Quando se separa a cabeça do corpo, a alma não vai para lugar nenhum. Nem para o purgatório, nem para o inferno. Eu vou lhe dar uma missão divina. Tu e o Cassiapava vão levar esta cabeça para o doutor Júlio. Eu não estou acostumado a levar esse tipo de coisa. E vamos recuperar a cabeça do meu pai antes que ela vide troféu na mão do maldito. O senhor está sentindo a presença dele, Major? Não, eu não estou não. Estou com essa palma. Pois eu estou. Mas vocês vão degolar 70, prisioneiro? 70? Pouco mais, na verdade. Já estamos degolando. Eu quero a cabeça de Gumercindo Saraiva.